A Prefeitura de Guarapava inova mais uma vez e traz para você o primeiro outono gastronômico. O festival que promete movimentar o Parque do Lago nos dias 13, 14 e 15 de julho. E além dos pratos típicos produzidos pelos nossos chefes, teremos ainda as cervejas artesanais, produtos das agroindústrias regionais, artesanato rural e muitos atrativos culturais. Com o primeiro outono gastronômico a gente quer oferecer o melhor da nossa gastronomia. E também apresentar a nossa cultura e os atrativos turísticos da região. E você, vai ficar fora dessa? Então vem para o primeiro outono gastronômico de Guarapava, a cidade que não para de crescer.